Fratelli e sorelle d'Italica, aqui em Assis andamos pelas mesmas ruas por onde passaram Santa Clara e São Francisco. Os dois santos nasceram aqui e hoje iremos conhecer um lugar emocionante, a casa em que São Francisco nasceu. San Francesco, apelidado de Il Poverello, o pobrezinho, foi tão especial que Dante Ligieri se referiu a ele como uma luz que brilhou sobre o mundo. Dentro da casa encontramos um quadro belíssimo. Não é uma pintura, mas nos faz enxergar belíssimas imagens por meio de seus versos, que nos ensinam bastante sobre a língua italiana e também sobre a história de Francesco. É um acróstico, ou seja, um poema em que cada linha é iniciada com as letras iniciais de uma frase. San Francesco, patrono d'Italia. Alto e onipotente, bom senhor, na lembrança do santo de Assis, filho nascido na terra úmbrica, dirigimos com fé a você, ó pai, um louvor cheio de amor. No caminho da história vivida, conhecemos o grande bem doado e a graça que, a humilde santo, marcou o corpo à cruz de Cristo. Com grande emoção e gratos de coração, honramos com alegria a Francesco, para que atraídos por tal esplendor, também em nós se ilumine o coração. Entre as itálicas terras fechado, resplênde o tesouro escondido, honrado pela arte e a fé na igreja que é luz no mundo. Hoje ainda se procura em Francesco imitar sua alegria e paz, intuindo que nele mais brilha entre as trevas o sol de Deus. Que na Itália, que honra o grande santo, o Espírito Santo desça, irradiando nos filhos queridos abundância de paz e de bem.